Eram cem ovelhas, juntas com o abrisco, Eram cem ovelhas, que a amante cuidou, Porém numa tarde, ao contá-las todas, Lhe faltava uma, lhe faltava uma, e tristes choram. As noventa e noites, deixou no abriso, E pelas montanhas, a busca lá foi, A encontrou gemendo, tremendo de frio, Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, E ao redio voltou. Esta mesma história, A história, volta a repetir-se, Pois muitas ovelhas, Perdidas estão, Mas ainda hoje, O pastor amado, Chora tuas feridas, Chora tuas feridas, E quer te salvar. As noventa e noites, Deixou no abriso, E pelas montanhas, A busca lá foi, A encontrou gemendo, Tremendo de frio, Curou suas feridas, Pôs logo em seus ombros, E ao redio voltou. Curou suas feridas, Pôs logo em seus ombros, E ao redio voltou. Curou suas feridas, Pôs logo em seus ombros, E ao redio voltou.